Nós vamos falar agora de Potengi. Eu recebi aqui uma informação, um amigo meu, jornalista, publicou uma matéria. A matéria diz o seguinte, a disputa pela prefeitura de Potengi pode ressuscitar o ex-prefeito Francisco Luiz, o Titico. Essa matéria é do Matzo Wagner, politicamente, viu? Segundo o Matzo Wagner diz o seguinte, o retorno se deve à ausência de lideranças e os constantes desgastes do prefeito Edson Veriato, do PT. Titico elegeu a mulher em 2016, a ex-prefeita Lisandra Gomes. Apesar das articulações, Titico sabe que tem dois problemas para resolver. Sua situação com a justiça eleitoral e a construção de uma aliança com o empresário Salviano Alencar e o presidente da Câmara, Humberto dos Barrinos. Com a justiça, Titico garante que é ficha limpa. Resta a discussão com Salviano e Humberto. O empresário e o presidente do Legislativo foram os principais apoiadores de Veriato, mas romperam. E hoje são nomes fortes da oposição. Titico sabe que para fazer a candidatura decolar, precisará de uma frente ampla, que inclui também os ex-prefeitos Alisandra e Samuel Carlos. Mas eu liguei para várias pessoas lá em Potengi, inclusive eu liguei para o empresário Salviano, liguei para o empresário Humberto dos Barreiros. Primeiro eu falei com Humberto. Humberto de Jossela, eu sou, eu pretendo ser candidato. Eu não sei, na verdade, porque quem sabe do futuro é Deus, mas eu tenho pretensões, eu tenho visitado as famílias, eu tenho recebido um apoio muito bom, mas eu só vou colocar meu nome à disposição do povo, se realmente o povo quiser. E para isso é preciso que lá no futuro, que não está muito distante, a gente faça um levantamento, uma pesquisa. Se eu tiver bem colocado, eu vou para a disputa. Se eu não tiver, aí eu vou buscar apoiar alguém da oposição. O prefeito atual eu não voto mais. E aí a gente vai ver, né? Foi isso que ele me repassou. Aí eu falei com o Salviano, liguei para o Salviano, ele disse, olha, eu pretendo ser candidato. Sim, pretendo ser candidato. Inclusive, o meu objetivo é de mostrar que tem como se fazer uma boa gestão no município de Potengi, diferente do que está acontecendo. Eu tenho conversado muito com as lideranças, tenho ouvido as lideranças, está certo? Eu não quero impor meu nome como candidato, até porque candidato, é como disse também o Humberto, isso tem que sair do povo, não é porque a gente queira ser candidato. Então, nós vamos trabalhar. Agora, uma coisa é certa, eu sendo prefeito de Potengi, eu vou mostrar ao povo como é que se faz uma gestão. Tirando como exemplo o prefeito Libório aí de Assaré. Então, o que está argumentado lá, o que está discutido é isso. Salviano, Humberto dos Barreiros, Titico, Samuel, ex-prefeito, doutor Fabiano, a grande maioria dos vereadores, a presidente da Câmara, Wanda, de doutor Jamil, o ex-presidente, os vereadores praticamente todos, se tiver lá é dois, lá com o prefeito. E essa turma toda lá vão se juntar. Por isso é que eu digo que vai ficar difícil aí uma reeleição para o vereado. Ele vai ter que trabalhar muito forte, está certo? Para desfazer tudo isso aí dentro da oposição. Fique sabendo de tudo com José Luleite.